Muito bem, gente, voltando à nossa série de mensagens de cinco minutos, nesse momento, se aproximando do fim do ano, nós estamos falando sobre relacionamento, sobre construção de relacionamento, sobre solidez de relacionamento, isso aí faz parte da minha vida e da sua no todo dia. Não somos uma pessoa numa ilha isolada, mas nós vivemos segmentos de família, trabalho, igreja. Então, o grande segredo é aprender a relacionar com as pessoas, talvez seja isso que esteve precisando, as pessoas reconhecerem que têm que adquirir uma habilidade em se relacionar. Então, às vezes, é essa noção ignorante de todo mundo achar que as pessoas têm que serem como a gente acha que tem que ser. Eu nunca me esqueço de uma vez eu ter participado de uma reunião de casais, e o pastor lá tinha um grupo grande de casais falando, presente, perdão, e o pastor estava dizendo várias coisas. Ele estava falando sobre expectativas de casamento, quando você casa, e ele estava dizendo lá, olha, se você hoje tem uma ideia do seu marido, que ele é assim, quando casar, você pega lá aquela porcentagem que está lá em noventa e tantos por cento de like e desce lá para uns 32, 30 de dislike, sei lá. E aí o pessoal ficou meio assim, deu aquela risada, mas ele começou a explicar o que a gente tem que aprender a se relacionar com a pessoa como ela é. Obviamente, você já reparou, eu e você, a gente não consegue mudar ninguém. É uma ilusão achar que nós vamos mudar. Então, nós estamos ali num relacionamento, a pessoa é assim. Se ela reconhece a necessidade de mudar, ela vai trabalhar para ser mudada. Mas ser empurrado para ser mudado, pressionado, e muitas vezes a gente tem esse conteúdo de pressionar a pessoa para ser mudada, a gente vai tendo comportamentos que vai pressionando, isso pode ser prejudicial. A outra pessoa pode se achar comprimida mesmo, massacrada. É muito legal, gente, quando Deus dá um toque em mim, em você, que nós precisamos trabalhar isso. E isso é um poder vivo da palavra fazendo essa operação, a transformação que ele opera em mim. E nós temos essa ideia de que as pessoas têm que ser como nós somos. Para mim, esse é o grande desajuste do ser humano, é compreender, é não compreender que nós somos imperfeitos, todos nós. Você está olhando para uma pessoa imperfeita na sua frente, eu, o pastor Hélio Peixoto, e como todo ser humano é imperfeito, nós temos que, então, aprender essa habilidade de lidar com cada pessoa, como ela é, aquela... Obviamente que determinados comportamentos ou personalidades são prejudiciais, dificultam a construção do relacionamento. Mas, olha, ninguém muda ninguém. Então, esse aqui vai um recado no teu coração para a gente compreender, sair do foco, botar... Sair desse foco, você tem que ser o que eu quero que você seja, para nós entrarmos num foco de que nós vamos receber essa pessoa do jeito que ela é, esse comportamento, ou, de repente, essa maneira de pensar, e aquilo que Deus espera que eu e você sejamos. E assim, aqui é legal, é nós sermos influenciadores para que outras pessoas possam ser semelhantes a Jesus. Então, o nosso comportamento, na verdade, fala muito alto. Você sabe que, diante de situações que acontecem em relacionamentos, quando você se posiciona como Deus pede, você gera uma força de manifestação de Deus naquela situação muito grande. Eu já vi vários testemunhos de pessoas que foram convencidas de que estavam erradas na sua maneira de viver por causa de um comportamento correto de uma pessoa que inspirou ela, que falou diretamente ao coração. Gente, relacionamento está por toda a Bíblia. Toda a Bíblia, toda a situação que é falada envolve o ser humano. Então, nós temos que olhar com esses olhos, nessa lente maravilhosa, que é a ótica da palavra para compreendermos que o que Deus tem a dizer como tratado de relacionamento, que é a sua palavra para nós, é o que vale, é o que funciona. É o que, no final da história, constrói relacionamentos. No final da história, traz uma solidez, né? A gente vai vendo as coisas andarem. Então, reconhece isso porque isso é bom. Não tente mudar pessoas ao seu redor, principalmente pessoas dentro de casa, né? A mente de trabalho. Não tem como nós vivermos a intransigência das coisas, né? Sermos pessoas inflexíveis. São coisas que nós temos que aprender. Por isso, então, essa série, a série de um bom relacionamento de construção, nós temos que aprender essa habilidade, a habilidade de se relacionar, ok? Nós vamos dar continuidade, hein? Falando sobre esse assunto aí, eu tenho algumas coisinhas que eu considero para você e não são pulos do gato, né? Eu acho que essa não é a expressão. Mas são dicas pela própria palavra. É que se nós formos conscientes delas, eu tenho certeza que aquilo vai promover um bom relacionamento, né? Nós vamos dar toda a substância para que os relacionamentos sejam bem desenvolvidos. Falou, gente? Legal. Um abraço aí para você. Se inscreve aí no nosso canal, se você não se inscreveu. Dá um like aí no nosso programa de hoje. E, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.